Pois bem, professora Alessio, nos apresente um pouco aí, fala um pouco sobre você, para poder o pessoal te conhecer, onde foi que você nasceu, né? Como foi que você escolheu essa profissão de professor que, por mim, é uma profissão que é muito respeitada, para mim é a maior de todas as profissões, né? Que se não fosse ela, não viria as outras demais. Então, fique à vontade. Então, boa noite, Patrícia. Boa noite. Boa noite ao Pódio Oeste. Eu sou o professor Alessio, né? Nasci em Sítio do Mato, filho da professora Neidinha e de Chano do Queijo. Tenho mais quatro irmãos. Aline, a minha querida, a única felizada da cidade, a queridinha da cidade, né? A filha única, a última mulher. Tem Alisson Souza, que é conquistado também, servidor público e está velhador. Tem Elson, conhecido como Tem, e tem o Bucassolinha, o meu queridinho, que é o Randolfo Júnior, conhecido como Randolfinho. Nasci em Sítio do Mato, né? E, no final de 2024, eu vim para a Serra do Ramalho para poder fabricar queijo. Olha, gente. Olha só a situação. Olha a história da Serra do Ramalho. Fabricar um pano de queijo. É, vim para a Serra do Ramalho para fabricar queijo, mas já era professor em Sítio do Mato. Ah, sim. E teve um concurso em 2005, aqui no município, eu prestei o concurso, fui efetivado em 2007, e há 17 anos sou concursado aqui no município como professor.